Rezemos esta Ave Maria pela sua intenção de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, diz sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, sua vida e que Nossa Senhora sempre lhe guarde. Salve Maria.